A pergunta de um milhão de reais. Muitas vezes eu dirijo, mas dirijo tensa. Por que será que isso acontece? E o que eu estou fazendo aqui nesse banco de trás? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em um lugar diferente hoje, né Léo? Estão no banco de trás. Isso aqui é um processo de autonomia que algumas vezes eu faço, quando eu acho necessário, para tirar a figura do instrutor aqui da frente, da pessoa aqui da frente, para que ajude o aluno a sair da zona de conforto e ganhar segurança de sair sozinho. E avaliando aqui algumas coisas também, às vezes a pessoa anda rápido e não percebe. Que é o que eu percebi aqui agora. Muitas vezes a sua mente quer chegar rápido no local para parar de dirigir logo. E você acaba dirigindo rápido e não percebe. O que isso acarreta? Você vai ser obrigado a pensar mais rápido, você vai ser obrigado a tomar decisões muito rápidas e a ansiedade vai lá em cima. Se a pessoa dirige mais rápido e ela tem ciência disso, beleza. Mas se ela dirige mais rápido e ela não tem ciência, é porque algo inconsciente está acontecendo e às vezes acarreta uma ansiedade muito grande. Se for a 60, anda uma média de 50. Se for 100 a máxima, anda uma média de 80, 90. Beleza? Então sempre um pouco abaixo da máxima e deixa a máxima para uma ultrapassagem ou alguma coisa que você precisar embalar em uma subida. Beleza? Então note isso. Porque eu atendi uma cliente há um tempo atrás, estava falando até para a Léo aqui. Eu atendi uma cliente há um tempo atrás e ela fez aula comigo e estava indo trabalhar numa boa certinho. 50, tá Léo? A Léo tem um pé pesado aqui, gente. Vocês não têm noção. E ela nem sabe disso, né? Né, Léo? Então, eu atendi uma cliente e ela estava indo trabalhar. Fez as aulas bonitinhas. Passou uma semana, duas, ela falou Felipe, eu estou ficando com medo e insegura de novo. Vamos agendar uma aula para a gente analisar o que está acontecendo. A gente agendou e eu percebi que ela está andando rápido demais. Talvez para chegar rápido no trajeto, no local que ela quer para parar de dirigir logo. Para acabar esse, entre aspas, esse sofrimento de dirigir. E às vezes a pessoa acaba errando rápido para parar de dirigir logo. Para chegar no destino logo, beleza? Então toma muito cuidado nessa parte aí porque às vezes são detalhes, são coisas que você não está percebendo que está acontecendo, que te deixam ansiosa, que te deixam apreensiva, que aumentam a ansiedade lá em cima, que te faz se sentir pressionada porque você vai acabar tendo que tomar uma decisão muito rápido, belezinha? Tá bom? Então se vocês gostaram do vídeo aí, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para que o canal cresça, beleza? Então o meu Instagram vai estar passando aqui embaixo. Para quem quiser me seguir no Instagram lá, eu coloco os stories lá o dia inteiro, tá? E também o link das plaquinhas motores de internamento que a Léo também tem uma aqui, né, Léo? Sim. As plaquinhas motores de internamento e faz uma total diferença.